Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer pastel com massa pronta. Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho. Assim você fica por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Vou preparar um delicioso pastel feito com a massa pronta, pessoal. Um lanchinho fácil de fazer, rápido e sabroso. E vocês vão poder acompanhar. Vamos lá! Olha que está com dois meses. Olha que lindo demais, gente! Olha que sorriso lindo! Oi! Oi, amã! Ótimo! Obrigada, amã! Prontinho, amã! Obrigada, amã! E dormiu! Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer o pastel de massa pronta. Aqui eu tenho carne moída bem sequinha temperada, peito de frango temperado, coloquei também um pouquinho de milho para dar um gostinho. O recheio é da sua preferência. Se você quiser colocar queijo, fica uma delícia. E a massa de pastel pronta, pessoal. A massa de pastel pronta você encontra no supermercado, tá, pessoal? É muito fácil de encontrar e você pode comprar aí a marca desejada. Esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer o pastel de massa pronta. Acompanhe o preparo! Música... 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 Pessoal, terminei de rechear os pastéis. Para diferenciar o recheio de frango e o de carne, eu dobrei a pontinha do pastel, ó. Assim vai ficar fácil de identificar qual é o de carne. É o que está com a pontinha dobrada. Agora eu vou fritar os pastéis. Música... 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 Se inscreva no canal. 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 Pessoal, o pastel ficou pronto. Chegou aquele momento tão esperado. Agora eu vou experimentar o meu pastel. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu vou continuar comendo o meu pastel está saboroso. Fica a dica aí para você fazer para o lanchinho da tarde. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e um abraço, ternurinha, para cada um de vocês. Tchau, tchau.